na área TV, para sustentar essa imprensa independente, combativa, revolucionária. Bom, o meu destaque, importantíssimo, destaque do programa de hoje também, é a decisão do Tribunal Regional Federal, da primeira região, justamente sediado em Brasília, que decidiu, adotou como decisão final, nesta segunda-feira, portanto, ontem, dia 21, rejeitou uma apelação apresentada pelo Ministério Público Federal que pedia punições à presidenta Dilma e manteve a decisão que arquivou uma ação de improbidade contra ela. Quer dizer, equivale a reafirmar que a presidenta Dilma é inocente, foi destituída do cargo sem ter conseguido provar que ela tirou um grampo, nem um clips, do Palácio do Planalto, que não ofereceu nenhuma vantagem. A decisão da décima turma absorveu a primeira e única mulher que ocupou a presidência da República de receber qualquer tipo de punição por essas acusações. Bem como também absorveu o integrante do seu governo, inclusive gente que continua sendo perseguida até hoje, o caso do Guido Mantega, do ex-presidente do Banco Central, o Aldemir Bendini, o ex-secretário do Tesouro, o Arno Augustin, e o ex-presidente do Banco do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Luciano Coutinho. Bom, ele entendeu que os acusados estão incluídos na lei sobre crimes de responsabilidade e não de improbidade administrativa. Bom, esse foi também o mesmo entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal em outras questões. Bom, obviamente, sete anos depois, em pleno governo Lula, uma decisão que mostra o caráter político, reafirma o que já era evidente, o que a gente denunciou ao longo dos anos na campanha contra o golpe, pela volta de Dilma ao seu mandato, que nós levamos adiante, uma demonstração de que a decisão tinha um claro caráter político, sem nenhuma base legal. E, bom, a presidenta Dilma está hoje na presidência do Banco dos BRICS, nesse momento desempenhando um papel importante, num momento em que, para impedir, inclusive, que aconteça o que se deu no passado, é necessário superar os erros do passado e não dar as costas e não confiar naqueles sabotadores, nos infiltrados, que estão aí para armar contra o governo Lula e contra o povo brasileiro. Mas a decisão reafirma, como a gente disse, o caráter de perseguição política ilegal da medida que levou à deposição. da medida que levou ao trabalho na